Essa receita tá muito criativa, muito linda. Ela pode ser uma entrada, ela pode ser um prato principal, de repente, se você colocar aí mais de uma unidade. É uma banana da terra recheada, gente. Olha que legal! Nunca tinha visto, mas deve dar um sabor tão gostoso, deve ficar cremosa. E dá aquela adocicadinha da banana da terra, mas que vai muito bem com salgado, né? Nossa, que receita linda! É o que a gente vai aprender hoje, mais uma vez, com a chefe Erika Carlos. Bem-vinda! Muito obrigada! Olha, você foi muito criativa nessa, né? Rechear a banana da terra nunca, assim, nunca nem me passou pela cabeça. Muito legal! Você que criou, então, essa brincadeira. Parabéns! E eu acho que dá pra brincar com os recheios, hoje você vai fazer um recheio com carne. Hum, quentinho! Já vi que tem pimenta. Tem o cominho que você adora. Tem cominho. Não, e aí vai ter a quebrada com a banana, menina. Esse negócio deve ficar muito gostoso. Nossa, cheio de truques, né? E depois a gente ainda tem também, pra acompanhar, um refogadinho do alho poró, que você pode jogar em cima, enfim, é um acompanhamento. Sim. Vamos, então, à nossa receita. Olha que receita linda. Uma banana da terra madura, assada. Então, a nossa aqui já tá assada. Uma colher de sopa do óleo de coco. 150 gramas de patinho moído. Uma colher de sopa do pimentão vermelho picado. Um tomate sem semente, também picadinho. Cominho a gosto. Sal e pimenta do reino a gosto. Aí, a gente vai usar uma colher de sopa de molho de soja. 25 gramas do queijo ralado pra gratinar. E uma colher de café de semente de chia. E aí, já vou passar também o do refogadinho do alho poró, Glaucia. Podemos? Eu passo já já. Vamos lá. Então, pra esse alho poró, que tá aí no centro, é meio alho poró picado. E alho poró tem, hein, gente? Eu comprei ontem. Alho poró tem. Uma colher de sopa de azeite. Sal a gosto. Salsinha e cebolinha, também a gosto. E castanha do Pará picada. Nossa, vai ficar bom demais isso. Vai sair algum quentinho? Senão, eu já vou estar com aquilo ali. Vai sair um quentinho. Vai sair um quentinho? Porque eu tô louca pra dar uma mordida, assim, já em uma. Não é muito legal esse prato? Achei bacanérrimo. Vamos começar? Vamos. Você vai precisar da panela aqui, né? A panela. Já vou colocar pronto pra esquentar pra você. O que você fez na banana? Você cozinhou em água ou colocou no forno, no micro-ondas? Essa banana, eu coloquei e embrulhei ela num papel alumínio. Ah, tá. Será que eu mostre como que faz? Mostra, por favor. Vamos lá. Nós vamos tirar a casca dela. E você achou fácil a banana da terra? Achei. Tá, então a banana da terra também tem, gente. Tem. É, estamos usando aqui elementos. Achei tomate, achei ovos. Achei até que bastante coisa. Fiquei bem feliz com o meu supermercado de ontem, assim. É, eu também encontrei. Dentro das possibilidades. E eu fiquei preocupada. É, porque você vinha trazer a receita, né? Sim. Eu imagino. Mas eu acho que já estão começando a abastecer alguns lugares. Vou deixar aqui. Pelo menos esse hortifrute que eu faço compras foi abastecido no domingo. Então, a banana, eu coloquei ela pra assar dessa forma, tá? Tá. Daí eu joguei um pouquinho de azeite. Ó, já dá uma temperadinha na banana. Coloquei um sal. Coloquei um pouquinho de pimenta. Só? Só isso? Só. Daí eu fechei pra fazer um vapor e vai pro forno por 40 minutos. 40 minutos assim, já sem a casca. Isso, sem a casca. Você usa a casca pra alguma coisa? Dá pra usar pra fazer bolo, doce. Dá, né? Ai, gente, a casca é tão gostosa. Farofa com casca de banana. A gente pode levar ela pro forno também ou é melhor grelhar, enfim? Não, é melhor grelhar. Grelhar. Porque no fogo, no forno, ela vai escurecer demais. Tá. E na panela não, a gente grelha, ela fica molinha. Isso. Aí já comi uma caponata com casca da banana. Não da terra, da banana verde. Mas você dá da banana verde, dá da banana terra, né? Vamos começar a preparar agora o nosso recheio. Ótimo. Vamos lá. E eu já estou quase 100% aquecida. Nosso óleo de coco. Pronto, já vou diminuir que já pegou, você viu, né? Já. Colocar aqui o pimentão picadinho. Oba, delícia. O que é bom? Aí sabe aquele cheirinho. E esse cheiro de pimentão é delicioso. É, verdade. Tomatinho. O tomate. Nossa, e o óleo de coco misturado com a banana terra, gente, deve dar um... É, fica um contraste gostoso. É isso aí, o contraste. Não está lembrando essa palavra. O contraste. Muito bom. Daí dou uma refogada. Para ficar mais molinho e depois eu entro com a carne. Tá. Tudo bem picadinho. Tudo bem picadinho. Tem um segredo do pimentão que as pessoas falam que é indigesto, né? Então você pode tirar a parte branca dele, a parte de dentro. Tá, de dentro. É aquilo que deixa mais... Isso. Aumenta, né? Essa parte da indigestão. Você tira a pele também? Não, não há necessidade de tirar a pele. Daí vai muito opcional. E ó, essa quantidade que a gente sugeriu, 150 gramas de patinho moído, a gente consegue rechear uma banana. Aqui é para uma. Ou vai sobrar um pouco de recheio? Vai sobrar um pouco. Daí se a pessoa quiser comer a parte... Também pode. Também pode. Porque vai ficar boa essa carninha moída, hein? Olha. Olha a corzinha dela já. Nossa, com o pimentão dá um toque. Ô, Gla, só um minutinho. Eu tô olhando ali, eu vou ter que dar uma mordida. Só um minutinho. Só um minutinho. Com licença. Olha isso aqui, gente. Parece um sanduichinho. É. Uma barquinha. É muito legal. Eu vou comer. É muito bom. Gostou do contraste? A carne tá impecável. Ela tá tipo aquela carne do... Comida mexicana. Hum, sim. Que veio aquela pegada. Eu não sei dizer exatamente qual é, mas... Ela é meio adocicada com aquele saborzinho de pimenta. Isso. Nossa, que coisa boa. E a banana, gente? A banana fica macia, cremosa, adocicada, mas salgada. Uma loucura. É a técnica de você colocar a embrulhada no papel alumínio. Porque se você coloca ela direto no forno, ela vai ficar um pouco mais seca. E no papel alumínio te dá essa umidade. Deixa ela mais macia. Nossa, achei muito bom. Ideia boa, né, Carica? Interessante, né? Fica bonitinho pra servir de entradinha de aperitivo. Pode fazer pequenininho, grande. Sim. Adorei, peraí. Onde eu vou deixar? Vou deixar aqui junto com o prato, depois que a gente vai pegar, tá? Muito bom, Valça. A nossa carne já tá quase pronta. Então o segredinho é o tempero, né? O tempero. Ficou óleo de coco, ficou ó... Nataminha, parabéns. Já já tem perguntinhas do público na Arroba Você Bonita TV. E ela fica bem molhadinha, bem suculenta mesmo, pra dar essa umidade pra banana, né? Nossa. Obrigada, vai. Vamos roubar uma ali. Bom, roubar, roubar, roubar. Quero que os meus meninos experimentem tudo. Com aquela tipo assim, sabe? Que fica, aí come esse, vai, olha aqui dentro. Aqui no programa, né? Não com as coisas que eles trazem, às vezes eles trazem salame, mortadela. Eu falo, isso não. Senão eles passam vontade, né? É, mas as coisas saudáveis do programa, às vezes eles comam tudo. Muito bom. Agora eu vou temperar. Tá. Vou diminuir um pouquinho. Vou colocar o shoyu. Tá. Um pouquinho do molhinho, então, de soja, por isso que você não colocou sal. Isso, molhinho de soja. Tá. O cominho, o sal eu coloco por último, mas pra ajustar o sabor mesmo, né? Nossa, gente. A carne moída com tudo isso, o molho de soja e tal, essa pegada. Um pouquinho de pimenta. Hum, adorei. Carne boa, hein? Gente, se rechar qualquer coisa que sair, vai ser sucesso. Dá pra rechear até com camarão. É, a banana? Nossa, deve ficar interessante também. Agora eu vou experimentar um pouquinho pra saber, tá bom? Claro, claro, fica à vontade. E ó, só tem comida aqui, hein? Não tem nada de produto alimentício, é 100% comida. Comida. Comida de verdade. Ficou bom? Ficou. Mara, né? Adoro quando a chefe, você vai falar, hum, tipo, minha comida é boa. E aí? Agora podemos... Fechou. Tá, já vamos montar a banana. Montar a banana. A banana, depois de assada, abre ela com a faca, ela abre super fácil, tá? Tá. Aí a gente pode servir, qual é a ideia assim? Servir quente ou frio? Servir quente. Quente mesmo, né? Pode ir, pode ir, só tirei daqui, ó, pra ele não continuar o cozimento. Se a gente não tira, ele não... Ele continua, né? Ele continua, é. Ai, que bonitinho, gente. Então, com licença, já que você fez isso, eu também vou fazer. Né, Glaucia? Já que ela fez, a gente, né? Eu vou experimentar pra ver se o zão tá bom. Isso. Uma outra opinião sempre é boa. A cara da Nica, as minhas se batem. Tô bom? Muito bom. Perguntinha do público na tela. Olha lá. Obrigada, Ana. Um beijo pra você. Pode substituir pro banana na Nica? Pode, só que a banana na Nica, ela é mais mole e ela tem um sabor mais adocicado, né? E a da terra, ela é mais consistente. É, ela é mais durinha, assim. É, mais consistente e ela combina com salgado, né? Combina mais com salgado. Muito bom. Mas, se você tiver a banana aí na sua casa e quiser testar com a Nica... Agora eu vou levar ela pro forno. Tá. Só pra dar uma gratinadinha? Só pra dar uma gratinada, derreter o queijo. Vamos lá, pode colocar. Quer colocar na forma? Já coloca no forno. Isso. E aí a gente vai pro nosso refogado do alho poró. Deixa eu passar essa daqui pra cá. Já vou começar a aquecer pra você. Rende bastante, 150 gramas de patinho, hein, gente? Deixa eu fazer isso assim, ó. Pronto. E aí, deixamos lá. Daqui a pouquinho a gente pega a aquecida. Vamos pro nosso refogado do alho poró. O refogado você acha que pode acompanhar de que forma? Nesse caso, assim, a pessoa jogaria por cima, como que é? É, ele vai como um acompanhamento, pode ser do lado, como se fosse um legumes mesmo. Tá. Ou pode ser embaixo da banana. Ah, uma caminha. Também, fazer uma caminha. Boa, boa. A gente monta. O alho poró também pode jogar por cima, de repente, não colocar pra gratinar a banana e jogar ele por cima da carne moída. Pra ficar crocante. Boa, gostei. Tem várias formas, hein, gente, desse refogadinho. Vamos colocar o azeite. Daqui a pouquinho tem mais perguntinhas do público na tela. Ó, já queci bem, um pouco ele sobe. O alho poró você usa a parte do... Redonda mesmo. Isso, a parte de baixo, né? Porque as folhas de cima, elas são muito duras. É mais pra caldo, né? Mais pra caldo. É, você pode guardar em casa mesmo pra fazer um caldo, colocar água pra cozinhar com o alho poró a parte dura e você tem um ótimo caldo pra você utilizar o que você quiser. Eu vou fazer isso com o meu talinho. Usei só uma parte, vou terminar de usar o alho poró hoje. Nossa, fiz tanta marmita ontem. Nossa, treinei depois, falei, não, preciso deixar tudo meio, né? Porque aproveitei que consegui comprar algumas coisas, frango, carne, tá? Então já deixei esquematizar. Afinal, marmita é organização, né? É. De jeito, marmita é organização. Ele já vai, ó, liberando. Ah, gente, daqui a pouco a gente tem dois assuntos bem importantes. A gente vai falar tudo sobre o Papa Nicolau. Como deve ser o Papa Nicolau? Qual a forma, vou dizer a palavra correta, mas a forma ideal. De colher o Papa Nicolau? Pra que ele serve, né? Em que situações, então? Que informações ele nos dá, né? Se tem alguém que não pode fazer o Papa Nicolau. Vamos falar tudo a respeito do Papa Nicolau. E no final da nossa pauta, a gente vai comentar aí o caso da atriz Ana Furtado. Que deu uma declaração, colocou lá no Instagram da conta pessoal dela. Que ela foi diagnosticada com câncer de mama. Você viu? Pois é, eu... As meninas... Eu não tinha visto exatamente. Meninas que comentaram e tal. Puxa vida, estamos aí na... Enfim, na torcida e no... Assim, no apoio a Ana Furtado nesse momento. Que é aí colega de trabalho. Que tá no vídeo, né? Assim como a gente e tal. E que foi muito corajosa de ter colocado na mídia. Até como uma questão de exemplo, né? Tenho certeza que ela vai ser uma super guerreira. E que a gente vai acompanhar tudo isso. E vai ajudar muita gente. Sim. Já já a gente comenta. Salzinho. E está pronto o nosso óleo poró. Tá prontinho? Tá prontinho. E as outras coisas? A gente foi depois? Vamos colocar depois o... Na hora de servir, a castanha do Pará. Tá. E a salsinha. Então eu vou deixar esse pratinho aqui. Você já quer tirar um ali? Vou tirar. Olha, nossa banana também já está pronta. Ai, eu vou comer aqui. Tá pronta. Eu vou comer quentinha mesmo, ó. Gente, essa carne aqui... Oi, vai aí. Vou ser... Rafa a panela aqui, ó. Você não está entendendo? Eu quero ser. Com esse frio. Essa carninha moída. Olha, não. Vocês não estão entendendo? Posso colocar aqui? Pode, claro. Pode servir nesse daí. Se você quiser montar depois o alho poró ao lado. E o alho poró simples. Prato barato, hein? Não sei como que está o preço agora com isso que a gente está vivendo, enfim. Mas dentro aí das possibilidades, é um prato barato. Meninas, vocês são iguais hoje? O que é isso? Peraí, mostra isso aí. Enquanto ela está montando o prato, vem cá. Saulito, mostra ali. Eu não estou acreditando que as minhas meninas, minhas lindas, chegaram assim. Olha isso. Como é que pode, né? Como é que pode? Eu não acredito que eu não estou assim agora. Como que eu não estou? Podia estar assim, não é verdade? Estão lindas. Olha lá. Prontas para daqui a pouquinho iguais. Como é que pode isso, gente? Ai, eu adoro. Finalizando com chia. Você acha que pode uma coisa dessa? Se eu bem conheço, é claro que elas não combinaram. É claro que foi sem querer. Ai, que linda. Agora vamos colocar o alho poró. O nosso alho poró. Olha que receita alegre. Essas receitas são muito alegres. É, elas têm vida. Eu te falei, acho que isso da outra vez. Porque isso aqui é muito interessante. Dá para fazer recheado de frango, do camarão, que você falou, né? Mas o prato, ele tem que ser mesmo alegre, né? As cores, conseguir colocar aí a banana da terra, muito bom. Vamos finalizar? Vamos. Eu vou sentar lá para experimentar esta delícia. Tem calorias hoje, Glaucia? Calorias na tela, então. 282 calorias. A partezinha ali do... Uma metade, vamos dizer assim. Acho que é isso. Acho que é uma metade. Aí vai depender também, gente, da quantidade do azeite que você vai colocar, da quantidade do óleo de coco, né? Tudo isso. Que isso aumenta ou diminui. Mas 100% nutritivo. Vem para cá, por favor. Érica Carlos, hoje junto com a gente. Já vou contar para vocês onde vocês encontram as delícias dela. Mas vou experimentar mais um pouquinho. Porque está quentinho, né, Glaucia? Então, aquele já estava bom e não estava quentinho. Imagina este quentinho. Enquanto eu experimento essa delícia, fala para todo mundo este site e esse Insta para o pessoal seguir. É iproteinfit.com.br e o Instagram é kk, com k, k-a-k-a, underline, chefe, underline, fit. Menina quentinho. Surreal. Ficou bom. Parabéns. Obrigada. Nossa. Nossa, que coisa gostosa. Um simples refogado de alho poró acompanhando com o negócio. Muito bom. Então, a comida é muito boa. Parabéns. Quem quiser saber mais, então, lá encontra aí essas delícias. iproteinfit.com.br E no kk, underline, chefe, underline, fit também para seguir o trabalho dela. Um beijo para a nossa nutricionista. A nutricionista é Gabi Esteves. Arroba nutricionista, tudo junto. Gabi Esteves, que manda aí o cálculo das calorias. Obrigada. E eu só vou te agradecer. La, 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 la. Amém.